E aí, pessoal? Eu sou a Kika e vou apresentar hoje no Tecmundo durante essa semana. Eu roubei essa câmera aqui porque o nosso escritório de Curitiba está em reforma e por isso o pessoal de lá não está podendo gravar. No programa de hoje vamos falar sobre uma possível brecha proposital que o Facebook deixou na criptografia do WhatsApp. Tem ainda fotos do Galaxy Note 10 da Samsung, que foi flagrado na mão de uma pessoa na Coreia do Sul. E vamos falar também de um asteroide que passou muito perto da Terra sem que ninguém tivesse notado antes. E novidades sobre o Spotify e ROG Phone 2 da ASUS. Já deixa aquele like e dá confiança se você acha que esse vídeo vai ser bacana. E agora se liga aí que está na hora de ficar atualizado. Um asteroide de 130 metros de largura passou raspando na Terra. Os primeiros a verem o objeto vindo em nossa direção foi um grupo de astrônomos amadores de Minas Gerais. Eles emitiram um alerta e a NASA confirmou que a rocha, denominada de 2019 OK, passou bem pertinho do nosso planeta. Para você ter ideia do perigo, ele cruzou pela nossa órbita a apenas 73 mil quilômetros de distância. Isso é praticamente um quinto da distância entre a Terra e a Lua. Ou seja, foi realmente uma aproximação muito perigosa. Mas por que ninguém viu essa pedra espacial antes? A NASA diz que ela se aproximou numa rota alinhada ao Sol e o brilho intenso da nossa estrela escondeu o asteroide e só deu pra ver quando ele estava realmente muito perto. Se você quer saber mais sobre o 2019 OK e outros asteroides a caminho da Terra, confere a nossa notícia completa clicando no link aqui embaixo. Uma desenvolvedora vasculhou o código do app do Spotify e descobriu uma possível nova ferramenta. Há rastros de um teste que permitiria o controle em grupo de uma playlist. Isso quer dizer que você poderia conectar o seu Spotify ao app dos seus amigos no celular e todos poderiam adicionar, remover e controlar a reprodução das músicas ao mesmo tempo. Para fazer uma playlist compartilhada, você teria que entrar na seção de dispositivos conectados e daí escolher se adiciona os amigos via QR Code ou link. A desenvolvedora que fez essa descoberta, inclusive, conseguiu umas capturas de tela da nova ferramenta. Mas ainda não é possível saber como exatamente isso funcionaria. De qualquer maneira, o recurso seria uma boa pra você escolher a trilha sonora de uma festa ou qualquer encontro entre amigos. O Galaxy Note 10 foi flagrado em uso nas ruas da Coreia do Sul. As imagens que você vê aí foram postadas no fórum UnderKG e confirmam alguns vazamentos sobre o aparelho. Dá pra ver o buraco centralizado no topo da tela, diferente do que vimos no Galaxy S10, por exemplo. Quase não há bordas em volta do display e é possível ver a ponta da S Pen na parte de baixo do celular, confirmando que é mesmo um modelo Note. Não se sabe se a pessoa que usava o aparelho é alguma funcionária da Samsung ou de alguma distribuidora que já está testando o modelo. E como o celular deve ser lançado já na quarta-feira dessa semana, é bem possível que esse aí realmente seja o novo top de linha da Samsung. O evento de lançamento do celular está marcado para o dia 7 desse mês e o Tecmundo fará uma cobertura completa. Fica ligado! O primeiro lote do celular gamer ROG Phone 2 da Asus esgotou em apenas 73 segundos. Em pouco mais de um minuto, mais de 10 mil unidades do aparelho foram vendidas na China e a Asus já tem uma lista de espera com mais de 110 mil pessoas querendo o celular. Ele é o primeiro do mundo com um chip Snapdragon 855 Plus, o que o torna bastante poderoso e bem atraente para quem gosta de experimentar tudo com antecedência. O segundo lote do dispositivo chega ao mercado chinês ainda nesta semana, mas não deve ser o suficiente para todo mundo na lista de espera. E por isso a fabricante taiwanesa está acelerando sua linha de produção para dar conta da demanda. A Asus também pediu desculpas pelo inconveniente na rede social chinesa Weibo. Por conta dessa alta demanda na China, a gente não sabe se a empresa vai começar a distribuição em outras regiões como havia programado. E eu vou aproveitar essa deixa para fazer a enquete de hoje. Você compraria um celular gamer caso o preço fosse similar ao dos top de linha de hoje? Deixa a sua resposta aqui e amanhã eu trago o resultado para vocês. O WhatsApp pode ter em breve uma espécie de filtro que poderia burlar a criptografia do mensageiro. A notícia foi dada pela Forbes, que fez uma reportagem denunciando supostos planos do Facebook de moderar o conteúdo das mensagens trocadas no WhatsApp e também no Messenger. O filtro funcionaria com uma inteligência artificial capaz de identificar atividade criminosa ou suspeita no mensageiro. Caso o filtro encontrasse algo do tipo nas mensagens de algum usuário, ele automaticamente enviaria o conteúdo para os servidores do Facebook para análise. Mas parece que esse processamento das mensagens seria feito localmente no dispositivo do usuário e suas mensagens suspeitas seriam enviadas para análise fora da criptografia padrão. O vice-presidente do WhatsApp se pronunciou sobre o caso e disse que não existem planos para implementar algo assim no mensageiro. Mas a questão é que quem daria a palavra final nisso seria Mark Zuckerberg, que vem sendo pressionado por governos do mundo todo para abrir possibilidades de interceptação de mensagens. Essa questão do filtro de inteligência artificial parece uma espécie de acordo para apaziguar autoridades e manter seus apps funcionando normalmente. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 5 de agosto de 1872, nasceu no interior de São Paulo o cientista, médico, epidemiologista e sanitarista brasileiro Oswaldo Gonçalves Cruz. Ele se formou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1887 e foi responsável pela erradicação de várias epidemias no Brasil da República Velha. Foi dele a ideia de vacinar a população do Rio de Janeiro obrigatoriamente contra a varíola e febre amarela, o que acabou causando a famosa revolta da vacina. Oswaldo Cruz também foi responsável por estabelecer políticas públicas e inaugurar institutos que ajudariam o Brasil a vencer dezenas de epidemias nos anos posteriores. Então é isso pessoal, essa foi a edição de segunda-feira do Hoje no Tecmundo. O nosso programa vai ao ar sempre de segunda a sexta, bem no fim do dia. A gente pede desculpas pela ausência em parte da semana passada e assim que a reforma lá em Curitiba terminar, o pessoal do Tecmundo assume de volta a apresentação do programa. Antes de ir, confere os links e os tempos das notícias aqui embaixo e aproveita para deixar um like e se inscrever no nosso canal. Até amanhã. Tchau!